Carro Bendez de volta aqui no Iniriu, porque eu estou na rua Guaíra, número 560, esquina 4 Iuti. Na verdade, eu estou no Automóveis Binário. Automóveis Binário, que agora no Carro Bendez tem ofertas imperdíveis. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fábio! Estamos com três ofertas abaixo da tabela FIP para esse final de semana para todos os clientes da Carro Bendez. Muito bem! Você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá! Olha só a primeira oferta! E tem pra você, aqui no Automóveis Binário, este Ford Focus Sedan é câmbio automático bancos em couro. Ele é um motor 2.0, o ano dele é 2.009, está impecável, de 31.900 por 26.900. 26.905, 5.000 abaixo na tabela FIP. Mais uma super oferta, Citroën Kisara Picasso, este é 1.6, o ano é 2.012. Este tem bancos em couro, ar, direção, vidros e travas elétricas de 29.900 por apenas 25.900. Só 25.900! É 4! 4.000 regais abaixo do preço de mercado! Agora para fechar as ofertas do Automóveis Binário, nós preparamos pra você este Nissan March 1.6. Ele é completo, o ano é 2013, de 30.900 por 26.900. Apenas 26.900! É 4! 4.000 regais abaixo do preço de mercado! Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem pra cá! Vem pro Automóveis Binário! Aqui tem as melhores ofertas! Esperando por você! Vem pro Automóveis Binário!